Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Johnny, sejam bem-vindos para mais um vídeo E galera, seguinte, tô de volta aqui no canal trazendo pra vocês mais um vídeo Da minha cobertura da nova DLC do GTA Online, The Doomsday Heist E galera, bora lá tunar mais um veículo aqui que veio Esse aqui eu acho que é, entra aí rapaz, esse aqui é o Ocelot Stromberg Esse aqui é aquele carro que ele é submarino E mano, vamos ver como que ele tá aqui pra tunar e conferir esse carro, vamos lá então O que que aconteceu ali? Pra entrar onde que eu vi, Avenger ou algo do tipo? É no Avenger, beleza, vamos lá então Blindagem, 100%, freios de corrida, motor, esse é o nível 4 Coloca aí, buzina, vou deixar padrão mesmo, não vou colocar luzes faróis de xenon Cara, põe aí Kits de neon, vamos colocar completo, cor do neon Tô pensando em colocar um azul elétrico que eu já tenho até uma cor em mente já pra pôr nele Placa, vamos deixar azul mesmo, tô colocando tudo preto, não Vamos deixar azul, pintura, cor principal Agora vem a cor, deixa eu ver se eu acho ela, cadê? Yeah, olha que cor linda, cara E cor secundária Vamos colocar também, né, o... Oh, pera aí Ó, ficou bonito aí, não é mais não, não Vou colocar tudo azul, ele totalmente azul Ó As ultra, tá aí Agora, vamos ver aqui, vender Não quero vender, transmissão de corrida Turbo Pode colocar aí Roda, tipo de roda Vamos ver aqui uma de luxo Vamos colocar de luxo mesmo, que se dane Tá, eu vou colocar essa aqui Carbon S Racer Cor da roda, vamos colocar um preto carbono Pneu design, pneu personalizado Melhoria de pneu A prova de balas, pode colocar E fumaça do pneu, eu vou colocar azul E tá aí, galera Eu acho que agora só falta Janela preto total E tá aí, tunado Vamos sair aqui da oficina Sair do Avenger, bora E tá aí, tunado O... Stromberg Esse aí é o carro submarino Eu não dirigi ele ainda Eu tô tunando aqui pra vocês E bora entrar aí agora e sair Ver como que ele vai tá Vamos ver se esse carro aqui é bom mesmo Bora lá Aí Ahn, mano Espero que esse carro aqui seja bom Só espero isso Será que em qualquer lugar já dá, mano? Eu tô... Como que eu faço? Será que eu tenho que entrar com ele na água com tudo E ele já vai automaticamente? É... Virar o submarino? Pera Ahn, mano Nossa, vai dar ruim, cara Segure Ah tá, tem que segurar pra ele virar Caraca, eu achei que eu tinha perdido o carro Eu juro, mano Olha Cara É praticamente um submarino, velho Ó Torpedo Caraca, que top, velho Isso é aqui na represa É... É o rio da represa Esse aqui Se for no oceano é mais legal ainda Vai bem mais fundo, olha E aqui já é a parede Já o... A barragem Caraca, mano Que legal esse carro, velho Vai render uma boa zoeira no online isso aqui, hein Você é louco, tem como pôr em primeira pessoa? Tem Ué, mas pera aí Dentro tá entrando Ó Não, dentro não entra água, né, mano Eu acho que dentro não entra água Acho Não tenho certeza E tá aí Aqui já é pra Pra subir Aí, ó Nossa Mas esse carro é muito maneiro, velho Olha isso E o valor dele Eu não sei quanto que tá Deixa eu ver aqui Aqui 3.185.000 Comprei já E 2.300.000 Preto de fábrica Bem carinho, né Ih, rapaz Bem caro esse carro Mas enfim, galera Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, já sabe Não esquece Deixa o like embaixo Se inscreve no canal E ativa aí o sininho De notificações Tá certo? Será que eu consigo Voltar com ele pra água? Consigo com certeza, né Tá aí Agora ele vira o carro normal E a gente pode Sair com ele E o melhor do que ele Tem mísseis, cara Olha que legal Ó Ai, ai, ai Vira submarino Nossa E é muito rápido Pra ele virar submarino Né, cara Olha isso Que top Mas enfim, galera Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Já sabe Não esquece Deixa o like embaixo Se inscreve no canal E ativa o sininho De notificações Tá certo? E assim Eu vou ficando por aqui Até mais Falou, tchau Fui E até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau